Estou aqui no bairro dos terrenos também, vim aqui para a gente escutar uma moradora fazendo as suas reivindicações referentes à água. Vem, pode falar. Boa tarde, gente. O seguinte é esse. A gente aqui no bairro dos terrenos, a gente faz nove dias que a gente não tem uma gota d'água nas torneiras. Todo mundo sabe aqui, os terrenos inteiros não tem um pingo d'água. Tem pessoas que têm criança, tem uma vizinha aqui que ela tem criança com três meses, não pode ir para o rio lavar uma roupa, não pode dar um banho no fio porque não chega um pingo de água nas torneiras. O que é que a gente vai fazer, minha gente? E a gente foi reclamar, disseram que era bomba, outro dia que é um vazamento e a gente não sabe, a gente não sabe o que vai fazer. Porque mais de nove dias sem água, isso é um absurdo. Então, falo mais uma vez, morador aqui dando o seu desabafo. Se a gente sair aqui porta por porta, vai ser muito desabafo. Então, mais uma vez, peço a empresa ver mais compreensão no serviço, mais agilidade, para que não deixe nosso povo passar por isso. Como vereador, eu fico triste em ver a população com tanta necessidade. E uma coisa que é tão útil é a água. Então, por isso que eu digo bem, muito obrigado. Conte sempre comigo, como um amigo, como um vereador. Estou aqui para ajudar a nossa população. Seis companheiros. Fala, Joaquim Gomes, vereador. Seis companheiros. Com a situação dessa, que o nosso povo está passando, não posso ficar lá. Fui lá na vejo, tomar informação. O porquê tanto tempo essa falta de água. Estive conversando com um funcionário da empresa e ele me falou que era a bomba. Que a bomba teve um problema na sexta, foi consertada na sexta, voltou para consertar de novo no sábado. Aí, nosso povo sem água. Um cano que fica ali na rua, encostado, a loja do amigo Gilmar, estava com o maior vazamento. Estive lá agora, encontrei com um dos responsáveis também da empresa verde, o Caio. Onde o Caio me ressaltou umas informações, falando que a parte da verde é com a cidade e a captação da água é com a casal. Espera aí. O nosso povo fica quatro, cinco dias sem água. Certo? Isso aí está faltando a agilidade da empresa verde no nosso município. Será que não tem condições de ter uma bomba auxiliar para quando uma der problema, o nosso povo não ficar sem água? Nosso povo, quem tem que pagar essa conta e ficar sem água durante quatro ou cinco dias? E teve informação que a bomba foi consertada, já foi instalada, mas que o nosso povo provavelmente só terá a água e suas torneiras daqui para sexta-feira. Hoje é terça. Então, marca aí, pessoal. Mais três dias sem água. Quer dizer, isso para mim, falta agilidade, falta responsabilidade com a empresa e com o município. Certo? Vou levar esse ofício até a Câmara Municipal e vamos sim tomar uma providência, trazendo o melhor para a nossa população. Por isso, continuo. Conto com quem trabalha. Conto com o vereador Cícero Companheiro.